Oi, pessoal! Vamos conhecer hoje o Weihnachtsmarkt aqui da minha cidade? Quer saber o que é isso? Fica aí até o final! O que você vai comprar, mãe? Isso é minha ideia! Quem disse que eu vou comprar alguma coisa? Isso é minha ideia! E hoje foi o dia inteiro assim Olha pra isso como que tá aqui Tudo escuro Olha pra isso Hoje a gente não teve sol Hoje foi o dia assim O tempo todo com neblina E cinza Fazer o que, né? Faz parte! Chegamos aqui no Weihnachtsmarkt Exagero, né, pessoal? Então, a gente chegou aqui E o Weihnachtsmarkt É isso, pessoal É uma rua Aberta, né? Pra todo mundo A gente anda E vai olhando essas Barraquinhas Aqui se vende coisas de Natal E outras coisas que não são de Natal Também Né? Aqui Aqui ele vem de Glühwein Isso é algo típico suíço Aqui tem acessórios de Natal Não vai dar pra mostrar tudo, pessoal Aqui Aqui são coisas de Natal O que que é isso aqui? Momento, Henrique Aqui são chás E tem peros Aqui tem umas velas Aqui tem toquinhas Aqui tem essas coisinhas assim Que ninguém usa Aqui tem velas Onde tem pistola, menino? Não Aqui tem velas Olha que velas bonitas Por aqui, pessoal E bonito, né? Essa aqui custa 9 francos Essa aqui custa 32 Muito bonita Eu gosto desse azul aqui Olha que linda Essa aqui, redondinha Eu amo muito vela Você sabe, né? Vamos lá Aqui tem luvas Aqui tem mais decoração de Natal Tem isso aqui O que é isso? Ah, isso aqui é uma luz, filhinha Pra enfeitar, olha lá Pra decorar Sim, isso aqui é uma decoração de mesa Olha, tem mais coisas pra lá pro outro lado Olha, que isso Olha, que bonito, filha Muito lindo Olha o banquinho Que bonitinho Olha, Henrique, esse bichinho É lindo, né? Assim Vamos continuar Henrique, momento Olha essa árvore de Natal aqui, pessoal De bonequinhos Tem isso aqui Brincos Aí é uma rua Vai até lá no final Aqui tem algumas comidas Aqui tem outras árvores de Natal Esses Eu esqueci o nome disso aqui Tannenbaum Isso aqui, pessoal É na Altstadt Eu postei semana passada um vídeo da Altstadt Se você não assistiu Vou deixar um card no final desse vídeo Você assiste lá E aqui nessa rua Eles colocaram esse Weihnachtmarkt Bem legal, né? E fica aqui o fim de semana inteiro Lá em Zurique fica até antes do Natal Bem legal A gente vai lá em Zurique também Aqui tem essas demais velhinhas Só que são agora com figuras bonitinhas Lindo, né? Uau Parece uma florzinha Tem aqui Glühwein É isso aqui Gente, isso aqui é um Glühwein É um vinho quente É bem gostoso Só que eu não posso tomar agora, né? Porque eu tô amamentando a Tamara O que você quer falar, meu filho? Que são frutas secas Sim Aqui são mais velas natalinas Aqui são Glühwein Aqui são vinho quente, né? Como eu falei pra vocês Uma delícia Vinho vermelho quente O que tem aqui? Schenken Sie Hoffnung Gesignet Weihnachten Ah, aqui as pessoas colocam dinheiro dentro Aqui tem mais velas O que tem aqui dentro, Tyron? O que é isso aqui? Peckley Peckley Oh, aqui é pra pescar Não faz não, Henrique Olá Tema Oi O que custa? 3 francos 3 francos 4, né? 5, 2 5, 3 É bem legal, né pessoal? Ainda tem pouca gente Porque abriu agora Abriu às 16 horas Agora são 16 e 10 O que que tem aqui? Ah, aqui são marroni Eu falei pra vocês já no último vídeo O que que é isso? Aquela ideia aí atrás foi bem legal, né? Com um monte de presente numa caixa E as crianças podem pescar 3 francos Mas eu achei bem caro Vai que tem só uma carta lá dentro, né? E a Taira queria também Então seria 6 francos Então já é um pouco caro, né? Então melhor nenhum Aqui tem doces Vamos olhar aqui, Henrique? Uau Olha que delícia, pessoal Olha isso aqui Biscoitos natalinos Ui, não pode pegar, ó Só pra olhar Olha que bonitinho isso aqui Oh, le Weihnachtskonfekt So schön, né? Vamos andando? Vamos andando So schön A Tamara dormiu, ó Que bom Gente, aqui a Tamara Ai, se eu dormi Que tá muito bom aqui dentro Muito confortável A Tamara dormiu A Tamara dormiu, não foi? Vamos continuar? Então vamos Vamos continuar Uau, tá todo mundo tomando Glühwein O que mais tem aqui? Aqui são Sirup Tinha brinquedo, sim Talvez do outro lado A gente vai voltar pelo outro lado A gente vê se tem brinquedo lá Bem legal aqui, né? Pessoal bem gostoso De passear com as crianças Isso tudo é feito com a mão? Uau, legal, né? Olha aqui Um estilingue Quanto custa um estilingue? Aqui deve ser o olho da cara Deixa eu ver se tem um preço aqui Henrique, pergunta quanto custa isso aqui Só pra gente saber quanto é Pergunta, só chama aí Ok, vai lá O Henrique vai perguntar quanto custa isso aqui Ah, Henrique, tá aqui o preço, olha Gente, aqui, olha Doze francos Doze francos isso Mas olha isso O que tem aqui dentro? Olha aqui tem ioiô Cinco francos Tem isso aqui Doze francos isso aqui, pessoal E o que é isso? Mas, mãe, o que é isso? É o que? Muito trabalho Muito trabalho, sim, sim Pra fazer? Ah, ele tá falando que é muito trabalho pra fazer, pessoal Ah, dar um, está só toa Amém Há você mesmo Há você mesmo Há você mesmo Ah, muito legal Mas, o que é isso? Não, não me diga o que é isso, Henrique Já tem um ano Ele vai mostrar pro Henrique o que é esse negócio aqui Esse custa oito francos E por que é que você fala português? Eu falo espanhol Ah, é espanhol Você é espanhol ou o que? Sim? Ah, ok Sim, português É brasileiro Brasileiro, sim Esmarrar um vídeo, filha Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube Aham Você quer falar oi pro Brasil? Aham Quer? Fala? Não, não, não Não Muito trabalho Muito trabalho As pessoas estão esperando já Então tchau Tchau Vamos, Taya Deixa aí, por favor, filhinho Filhinha, deixa esse Vamos passear Vem, meu amorzinho Tá vendo, pessoal? Aqui, assim, quando você menos espera, né? Alguém fala o seu idioma Eu tava ali olhando o negócio Eu falei, muito caro a ele Porque a gente fez nós mesmos Ups Ele falou português Mas isso é assim, né? Tem que ter cuidado, né? Não penso que você tá aqui Ninguém fala o seu idioma Que em qualquer lugar tem alguém Com certeza que está me entendendo Ai, gente, que coisa linda Aqui, pessoal, tem mais velas Olha só que velas lindas Gritos Uau Olha que bonito Uma das marciales Uau Isso tudo é ela que faz, pessoal Que lindo Muito bonito, né? Gostei dessa daqui Custa 10 francos Tá bom o preço, viu? Não tá caro, não Vamos continuar Tchau Tchau Vamos continuar Aqui tem comida Temperos O que que tem aqui? Asiática Comida asiática O cheiro já dá pra perceber Olha só, pessoal Hum Tá um cheiro bom aqui, viu? Até mesmo aqui Pra gente sentar tem Aqui tem mais Glühwein Esse aqui Esse é o mais bonito O que é isso aqui? Deve acender a luz, né? Parece de gelo Mas não é gelo, não, pessoal Henrique, aqui não tem brinquedo, não, filho O Henrique tá procurando brinquedo Pra olhar Aqui eles vendem O que é isso? Tango e fondue Gente, que da hora isso aqui Eu nunca tinha visto Olha como que eles fazem Fondue dentro do pão Que interessante Nunca tinha visto isso Muito interessante, né, pessoal? Vamos continuar Aqui tem mais coisas Aqui senta o papai noel, pessoal Só que agora ele não tá aqui, né? Aqui é um cafezinho A gente não vai lá Olha, pessoal Que coisa linda Essas velas aqui Como vocês podem ver, né? No Natal É vendido Muitas velas Aqui tem essas coisinhas Que eu não sei o que é isso Olha, pessoal Olha, pessoal, que lindo Muito bonito isso aqui, né? Bem feito O que é isso aqui? Olha aqui Uma janelinha Muito linda Aqui tem uma galinha Tem aqui embaixo Olha que lindo Aqui dentro Tem um menino Jesus Gente, é muito lindo isso Que lindo Eu amei Porque tem água Ponte Lindo Lindo E esse foi o Vai Nath Max Aqui da minha cidade Bem gostosinho, né, pessoal? Bem, assim, aconchegante Gente, todo mundo com casaquinho Tão friozinho assim Meio agradável, né? Eu acho que por a gente ficar andando Não dá pra sentir o frio que tá fazendo Mas tá frio demais, pessoal Mas a gente não tá sentindo Mas se a gente ficar parado Aí a gente sente o frio Então a gente se vê amanhã Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau